Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Entramos no mês de dezembro e a ideia é que em dezembro e janeiro a Antena capte histórias clássicas e histórias que vocês têm pedido por aqui no canal. Que tal? Eu não consigo atender todos os pedidos que chegam, mas eu acompanho com muito carinho, tá? Então muito obrigada por todas as mensagens que vocês escrevem. Bom, chega de blá blá blá, vamos ativar a Antena? Quero ver vocês repetirem comigo. Antena, que pro céu aponta? Capte uma história que a Fafá conta? Ui, que fraco, não captou nada. Você aí repetiu com vontade? É? Hum, vamos de novo? Ó, faz os gestos junto que pode ajudar. Vamos lá? Antena, que pro céu aponta? Capte uma história que a Fafá conta? Ahá! Ahá! Agora sim! A história de hoje é A Princesa e a Ervilha. Essa história é de Hans Christian Andersen, adaptada pela Raquel Isadora, pra esse livro aqui, ó, da editora Farol. Então, fiquem bem confortáveis, aumentem o volume, que a história já vai começar! Era uma vez um príncipe. Um príncipe que desejava se casar com uma verdadeira princesa. Então, ele viajou pelo mundo afora, na esperança de encontrar uma noiva perfeita. Ele conheceu muitas e muitas princesas, porém, era difícil saber se de fato eram princesas de verdade. Em cada moça, ele sempre encontrava alguma coisa que não parecia ser de uma princesa verdadeira. Desanimado, o príncipe voltou pra sua casa. Uma noite, durante uma terrível tempestade, ouviu-se subitamente algumas batidas no portão. O velho rei foi abri-lo. Havia uma princesa parada diante do portão. Mas, pobrezinha, quantos estragos a chuva e o vento provocaram em sua aparência. Ainda assim, ela se apresentou como uma verdadeira princesa. Ah, nós logo descobriremos se ela é uma verdadeira princesa, disse a rainha. Então, a rainha foi até o quarto de hóspedes e colocou uma ervilha sobre o estrado da cama. Em seguida, pegou vinte colchões e os empilhou sobre a ervilha. Depois, cobriu com vinte acolchoados de plumas. Tum, 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 tum. À noite, a princesa teve que se deitar no alto dessa pilha. Na manhã seguinte, perguntaram à princesa como ela havia dormido. Oh, muito mal, respondeu ela. Não consegui pregar os olhos durante toda a noite. Só os céus devem saber o que havia debaixo desses colchões. Eu só sei que me deitei sobre alguma coisa tão dura, tão dura. Ai, que meu corpo ficou cheio de marcas roxas. Oh, que horror! Exclamou o rei. E foi assim que todos ficaram sabendo que ela era uma verdadeira princesa. Ninguém, a não ser uma princesa de verdade, poderia ser tão sensível a ponto de se incomodar com uma ervilha debaixo de vinte colchões e de vinte acolchoados de plumas. O príncipe, então, tomou a princesa como sua esposa. E a ervilha foi colocada em um museu, onde deve estar até hoje. A não ser que alguém tenha roubado. E essa é uma história tão verdadeira quanto a princesa. E aí, você gostou dessa história? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, assista as várias outras histórias que tem por aqui e volte sábado que vem pra ouvir mais uma história inédita. Os beijos de hoje vão pra Ana Gabriela, que me pediu pra contar essa história, pra Clarice e pro Caetano, e pra Emily. E claro, um beijo pra você também. É, pra você mesmo. Tchau e até sábado que vem.